Hahahaha Kaku do Budu tá salando Você tá quiete Você também Você também Você também Kaku do Budu é que Tá ligado pro médico Alô? Alô? É... Agora queimou a café da pálcora caçal. Já sei! Vou cuidar de cor do burro. A primeira chuva. Agora o outro. Agora a perna. Agora a outra. Forte. Fica com o febre. Fica com o grubeiro. É igual o verde. Calma, calma. O Belk já chegou. Calma, calma. O Belk já chegou. Calma! O Belk já chegou. Cheguei. Tem muita filha para cuidar? Sim. Isso tudo? Todo mundo doente? Sim. Ai meu Deus. Parem de chorar. Está todo mundo chorando. Deixa eu ver a temperatura. Pronto. O Belk já chegou. Está com muita febre. Está com muita febre. Está com muita febre. também. Eu não to comente. Não. Eu não to comente. Eu não to comente. Eu não to comente. Não. O que é isso, Gatô? Não é papai é isso, não é isso. Papai é isso, Gatô. Não é papai é isso, Gatô. Eu que sou o doutor, eu sei o que tem que fazer. Eu não vou de novo, Gatô. Quem é o doutor aqui? Eu sou o doutor. Tá todo mundo doente. Todo mundo em casa. Você também tá doente. Tá doente sim. Vai todo mundo tomar remédio ruim. Tá todo mundo com catapora. Olha só a espintinha. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Quem disse que você não tem? Olha. Para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir. Tchau. Beijinho doce. Beijinho doce. E aí